Fala pessoal, ZF aqui, de volta pra mais um vídeo de DBD aqui nesse canal. Pessoal, o vídeo de hoje, cara, os killers infelizmente deixaram a entidade falecer de tanta fome. Mano, sabe quando você perde de killer e aparece lá, a entidade está descontente, a entidade está com fome? Foi isso que aconteceu, cara. Algo de ruim aconteceu, que eu caí com um pessoal que sofreu pra pegar um, dois ganchos na partida. Coisa absurda mesmo. De build, eu levei essa daqui, superar pra fugir do killer, pacto de sangue pra ficar um pouquinho mais rápido e tudo mais, avaliação pra pegar item do baú e sem restrições, porque é diferente, é gostoso de usar, essas vantagens meio diferenciadas, e você usa essa pra poder pular pallets e janelas sem fazer muito barulho. Pessoal, eu quero pedir pra vocês virarem membros, estamos com uma comunidade super top de membros, e a qual eu agradeço muito a cada um, live todos os dias às 19, com tudo isso dito, bora lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, pra nossa primeira partida, vamos ver como é que vai ser. Estamos de Sheva a Alomar, pra comemorar o seguinte fato. Pô, todo mundo sabe, todo mundo sabe que vai ter Resident Evil 5 Remake. Isso aí é fato, né? Todo mundo aqui tá ciente disso. Death Slinger. Cara, eu adoro enfrentar o Death Slinger, por conta que ele é um assassino que me desperta o verdadeiro medo. Sabe? E se você tá com medo, significa que o jogo está fazendo uma função da sua forma mais precisa. Esse jogo aqui é pra dar medo. Ele acabou explodindo o nosso gerador, não gostei nada, nada disso. Não vou fingir que gostei, só pra agradar uns ou outros, e não, tá? Ó, fizeram o save da LAN, LAN, lanterna, tó. Bom, a piscada de lanterna ali. Eu tô só te monitorando, viu, Matoskills. Porque eu tenho o Pacto de Sangue. Deixa eu sair daqui com antecedência. Não, não tentou atirar. Bora criar um loop infinito, ou? Ele foi lá chutar. Agora você vai quebrar. Eu tô tentando ver ele throw the crackers do dirigível. Não queria perder esse gerador, pessoal. Nossa, eu tô fazendo uma jogada muito arriscada aqui, entendeu? Quem tá perseguindo o quê aqui, Def? Acho que dá pra dar mais uma voltinha. Esses boomwalk que ele faz é só bom pra mim, mano. Porque eu pego uma assistência boa. Bom, fica aí sozinho. Vai, trouxa. Tô indo embora. Bora vazar da área nessas devidas circunstâncias e bora encontrar outro gerador pra fazer, velho. Por quê? Puts. Beleza. Beleza. Dá pra terminar esse daqui com muita facilidade. Caras, e eu assisti ontem, Resident Evil Death Island. E recentemente zerei a DLC da Ida, né? Inclusive, se alguém estivesse perguntando por que o vídeo da DLC da Ida deu uma sumida, é porque, infelizmente, cortou o final. Algum problema na hora de baixar o vídeo, algo assim. Mas eu já, a essa altura, já devo ter repostado de novo. Cinco horas de gameplay. Então, como eu tô bem Resident Evil nos últimos dias, vai ter bastante personagens de Resident Evil aqui, provavelmente, tá? E eu queria ainda fazer um vídeo com o Asker. Vamos curar o nosso querido Waiyuu aqui. E eu precisava, cara, curar o Matoskills pra pegar um pouco de velocidade. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu queria também achar um baú pra poder... usar o meu avaliação. Eu tenho uma avaliação, que é a perk da... da Elodie. Avaliação? Algo assim, né? Que eu posso revasculhar um baú já vasculhado. Ele veio ver se eu fui naquele gerador lá. Não fui não, mano. Fica tranquilo. Talvez agora eu vá. Esse aqui já regrediu praticamente tudo, né? Esse aqui é o protegidinho dele, pelo jeito. Ele não tem trigem pra cuidar aqui, né? Parece que ele... Por alguns segundos eu pensei que ele poderia ter. Mas eu acho que ele não tem, não. E pessoal, aguardem, tá? Aguardem que agora eu empolguei em gravar vídeo de jogos diferentes. Vai ter muito vídeo da hora pra... daqui pra frente. De outros jogos também. Aqui uma coisa que eu sempre falei pra vocês, que esse canal aqui, ele é de jogos. Não é só de DVD, né? Jogos que eu tô jogando no momento. Ou que eu tenho vontade de jogar, testar. Coisas assim, sabe? Tamo quase terminando esse daqui. Eu não sei se o Fat Joker tá terminando o do dirigível. Talvez. Eu acho que sim. Pô, mas ele levou um Jamrushzinho esse homem, tá? Camerster tá... Through the Crackers. Eu vou... Eu vou chegar lá, tá? Devagarzinho eu vou avançando. Na hora que você vê, eu já tô no seu Jam de novo. Eu preciso usar mais Adrenalina, véi. Se eu tivesse Adrenalina, eu poderia fazer uma Play. Ali falta calma. Quase lá, quase lá, quase lá, quase. Nosso... Fat Joker, como sempre, de Adrenalina. O cara não abdica das vontades dele. Tamo quase lá, hein, pessoal? Só falta deixar o Portão 99, fazer os resgates tudo certinho. Caso tenha... Eita, Priula! Isso aqui é sorte, tá? A avaliação, ele não aumenta a chance de pegar item raro, não, tá? Ele aumenta... Ele não aumenta em nada. Isso aqui foi 100% sorte. Vamos levar uma chave rosa pra casa, tá? E, se eu não me engano, eu não posso vasculhar o mesmo baú várias vezes. Deixa eu ver uma coisa. É? É uma vez só, pessoal. Vasculhe ou não. Cada... Aí, por exemplo, tem 3 baú no mapa, 3 stacks. Tá entendendo? Onde a gente quer chegar nisso? Exportando aqui, já tá 99? Já está 99. 99. Bora dar aquela tancada. Me ferrei, velho. O cara tem noede. Tranquilo, noede, mano. Eu não sabia, velho. Bom, vou falar a verdade. Não tinha muito como saber. Mate. Le mate. Le mate. Não agora é certo. Sarei. Sarei. Isso não funciona. Meu Deus. Nossa, ele deu muita sorte agora, pessoal. Deu muita sorte, cara. Tá, é o nosso primeiro gancho. Não tem motivo pra ter preocupação no momento. Tá ligado? E eu vejo dessa forma. Não há motivo. Não há motivo. Não precisa te preocupar. Não ainda. E pegou ali, tá? Tá? Pegou ali, jogou de uma forma segura. E agora eu que aguento esse campo. Bom, pessoal. Antes de estar se aproximando, eles deveriam se preocupar em achar esse totem, né? Pelo menos eu vejo assim. Ah, tá logo ali, cara. Bom, perigoso, velho. Se pá, vai dar bom. O totem vai sair. Olha a jogada de rato infiltrado. Ratazana infiltrada de Fat Joker. Bom demais. E agora? Chapeleiro. Ó. Olha lá, mate. Por que você não me reseta aqui? Sim, eu erro a balantanha dele. Perdão. Errei, errei. Errei. Foi, moleque. Às vezes eu erro mesmo. Acontece. Vai que ele cai, né? Não precisa, não. Agora a gente vai ter que planejar o resgate de Fat Joker. E agora eu quero saber como é que a gente vai fazer esse resgate. Só vamos. A regra é clara. Nunca abandonar um membro do canal pra trás. Ah, já aproveitando, né? Se você quiser jogar comigo, mano, vira membro, tá? Todo pessoal aqui que tá jogando são membros. E é dessa forma que a gente faz pra jogar juntos. Avancei por trás e... Mano, é só loucura. Vou ter que tancar agora, pessoal. GG. Bom, a primeira partida foi muito boa. Conseguimos aí uma partida bem emocionante. E com quatro escapes. E com quatro escapes. Perfect. Eu diria. E ainda de quebra, levou uma chave rosa pra casa. GG, velho. Vamos lá pra próxima, pessoal. Vamos lá, pessoal, pra nossa segunda partida. Em Midwich Elementary School. Enfrentando a Charlotte e o Vitor. Muito bacana, velho. Porque é muito raro enfrentar esses dois indivíduos. Bora lá começar no rush, pessoal. Então é isso, mano. É bem raro enfrentar eles dois. Por isso que é sempre uma experiência muito boa. Pelo menos pra mim, eu curto enfrentar eles. Curto até que bastante. Por enquanto, nada demais e... Pegou o Ayuki, hein? Já estamos bem na metade do gerador. Exatamente 50%. E bora avançar nele o restante. O negócio da Charlotte e do Vitor. É que você tem que ficar bem atento. Geralmente 100% do tempo. Se você boiar três minutinhos que for. Tá ferrado, filho. Tá absolutamente ferrado. Bora lá. Estamos quase terminando o primeiro. A gente já vai saber se tem impasse ou não. Tem impasse. O gerador do Matos parou na hora. Então a gente já sabe que uma vantagem ela tem. Impasse. Deadlock. Eu vou me programar já indo pro save. Pra já nem deixar ele no gancho muito tempo. Já tirar ele logo. Só olhar se o Vitor não tá por aqui. E já vou fazer o resgate, cara. Ninguém merece ficar mofando no gancho. Kate. Pode deixar. Eu garanto que você não vai ficar. Talvez ela volte pra cá, viu? A Charlotte. Seria muito inteligente. Porque ela ia estar pressionando não uma, não duas, mas três pessoas. Meu Deus. Olha a inteligência, velho. Olha a inteligência, velho. Vem cá. Tó. Beleza. Cara, tenso, velho. Muito tenso, mas beleza. Conseguimos. Shava não tá aqui pra brincadeira, filho. Ela já enfrentou o Esker, parceira. Enfrentou o Esker. Você acha que isso aqui vai acabar com ela nessa facilidade? Nunca. O gerador aqui é a minha esquerda. Fora que o pessoal tá fazendo o rush do século, né, velho? Tão rushando muito que bem. Esse aqui é o gerador mais avançado. Então ele vai ser bloqueado por uns 30 segundos, mais ou menos. Nossa, eu aceito. Cara, perfeito, velho. Perfeito. Olha. Essa Charlotte vai sofrer um pouco. Vai sofrer bastante, na verdade. Porque ela tem um gancho, cara. O que ela pode fazer, o que é o ideal, né, pra Charlotte, pros gêmeos, é você slugar, né? Fazer o slug intenso. Infelizmente, pra nós, essa é a melhor estratégia pra esse assassino. Então se ela jogar desse jeito, não estranhem. Repito, não estranhem. Tá atrás do Matos. O Matos, se ele tiver... O fato é que ele tá broken. Pô, mas essa aqui tá parecendo que vai ser muito de boa essa partida. Tá parecendo uma partida normal, que eu sempre me ferro. Ele tem adrenal, porque... Olha a velocidade que ele pegou ali. Bora deixar isso aqui, 99. Cara, essa partida... Deixa eu ver quanto tempo foi. Sete minutinhos, velho. Aproximadamente. É muito pouco, mano, pra uma partida de DBD. A partida de DBD tem que ser 11, 12, 13. E tá aqui, ó. Tá pronto. Agora é a hora que ela começa a jogar, entendeu? Porque a gente vai... Todo mundo vai tentar fazer o save. Provavelmente ninguém vai abandonar o Matos. Então, agora é a oportunidade que ela vai ir pegando uns ganchos. E no máximo, eslugar todo mundo e vencer o jogo ainda. Superar, vamos. Eu vou fazer a seguinte rota, mano. Eu vou por dentro aqui, tá? Não vai rolar. Não vai rolar. Ela vai achar que eu vou pular no buraco, talvez. Mano, se essa parte estivesse aqui. Aqui é nóis, tá? Puta, pior que pegou o Fett. Cadê o Fett? Acho que eles vão pro outro lado, pessoal. Olha, eu não sei se escapa todo mundo ali, mas eu espero que sim. Vamos analisar. Pegou a Yuki também. Puta, se pá, hein? Se pá da zebra ainda. Talvez a gente precise fazer mais um save. Pegou a Yuki. Pegou a Yuki. Tá. Fazer o Reset. E tentar tirar ele, mano. Eu não vou sair nessa facilidade, não, filho. A gente vai brigar um pouco. Puta, merda. Pior que deu ruim. Soltar o Victor meio que ferrou. Preciso me encontrar com o mato, se for... Cara, pior que eu acho que não vai dar nem tempo mais, pessoal. Acho que o soldado foi abatido, tá? O soldado foi abatido. Mano, infelizmente. Desculpa, desculpa, Yuki. Desculpa. Bom, GG, pessoal. Essa partida também foi muito boa. Gostei bastante. Foi emocionante, sim. Adorei. E bola lá pra próxima, mano. É muito raro enfrentar a Charlotte, né? Então, quando a gente enfrenta, eu adoro. Vamos pra próxima. Vamos lá, pessoal. Pra potencialmente a nossa saideira. Bora ver o que vai dar aqui. Por enquanto, nós tivemos duas partidas boas. E agora é um Legion, hein? Pelo jeito, eu sou o alvo. Vamos dificultar a vida dele? Talvez ele não chegue em mim com o poder dele. Beleza. Beleza. Qual que é a gente tem a cheque? Quem sabe... Bom, é bom. Você vê que ele vai... Que ele não vai cair na estratégia? Você já me entra no armário. Senão ele te dá um... Você já me entra e sai no armário. Tipo, se você entra no armário e vê que ele não caiu, não bateu, você tem que sair muito rápido. Porque senão ele te dá catch. Essa que é a estratégia. Tá, um começo de partida relativamente bom. Gostei. E bora começar no rush intenso aqui agora, tá? Sem parar. Não pode parar. Mano, a caixa vai muito ligeiro, velho. É muito bom. É sério. Eu avanço muito rápido e muito pouco tempo. Saiu um gerador. Muito bom. Será que saiu esse daqui? Se sair, ia ser bom, velho. Ele não ligou o poder. Então, na teoria, ele não sabe onde a gente está. Pode deduzir, mas saber ao certo ele não sabe. Beleza. Bom, a gente pode dar aquela resetada que vai ser bom. E ó, o time começou o jogo muito bem. Meu Deus. Ai. Pegou o poder. Tá. Bom, ele fez o que qualquer legion faria, né? Bateu em mim e vazou fora. Eu preciso... Eu acho que ele não vai mais... Acho que já acabou o poder dele, né? Bom, a gente pode... Aplicou? Aplicou o Instahill? Valeu, fetzão. Tá. O que a gente pode fazer? Aquele gerador ali estava com um progresso bacana, mas ele é bem próximo desse aqui que a gente fez, né? Eu vou ver se eu consigo fazer aquele central. Fizeram do barco. Aí, se a gente fizer o central, a gente meio que já fez... A linha aqui reto. E ele tá numa perseguição bem longa ali com o Matos, tá? O Matos tá durando muito bem. Ele tá... Ele tá sendo o guia turístico do momento. Tá mostrando o mapa todo pro legion. Muito bom, legion. Mas aí você levou mais um. Ele tá jogando bemzinho. Mas ele não tá sendo eficiente, né, mano? Bom, meio que praticamente não dá muito pra usar o superação contra o legion, né? É bem difícil. Bem difícil mesmo. Bora pegar esse gerador. A gente tem uma parte ali na frente. E agora eu acho que tá liberado. Pode fazer gerador em qualquer lugar. Porque o trigem mesmo já foi retirado. Fizemos a linha ali reta. Eu dei... Não me atentei. Eu achei que ele já tinha saído do poder. Tomei na... No bozó. Tá, primeiro gancho. Eles tão fazendo aquele ali... É, pessoal. O que eu falei pra vocês. Questão de trigem não precisa mais se preocupar. Acho que já tá de boa. Vai deixar a entidade passando fome. Não sei se eu for me tunelar. A entidade vai ficar... Faminta. Meu Deus. Eu não tenho Adrena. Bom, beleza. Cara, ele só conseguiu dois ganchos. Pô, achei que ele tinha mais, véi. Aquela palete ali que a gente foi também. Pelo amor de Deus. Que paletezinha mais ruim. Abriu o portão? Esse cara meio que já desistiu, né? Seremos honestos. Acabou os caras doces, Legion. Acabou os caras doces, Legion. O que ele pode fazer ali é... GG. Bom, pessoal. Como essa partida foi um pouquinho mais rápida que o normal. Vamos ter que puxar outra, Guris. Vamos ter que puxar outra. Porque essa aqui foi bem rapidinha. Então, bora lá pra próxima. E provavelmente a última, né? Vamos lá, pessoal. Pra nossa saideira. No Bargo. Borgo. Como é que é? Forçaram aqui. Borgo dizimado. Tó. Cara, eu vou falar pra vocês. É um mapa que eu gosto, cara. Eu me sinto feliz jogando aqui. E é um Wraith. Caçador de Mosquito. Estouro o gerador mesmo. É muito ruim, velho. Tá. Quem tem perseguição é a Ada. Não precisa de ninguém pra fazer merda comigo. Eu faço sozinho. Só vamos. Bom, acho que esse primeiro gerador aqui já vai dar pra terminar de cara. Tá bom? Tá bom pra você? Pra mim tá bom. Enquanto isso, a galera... Cada um tá no seu. O que facilita muito pra depois da partida. Maravilhoso. Tá bom. Vamos terminando o primeiro. É nosso. E o Wraith tá ali. Firme e forte. Tó. O cara só foi demolido. Tá, vamos parar aqui no... O Silver, ele achou algo aqui. Aí a gente já vem e faz o save rápido, ó. Tá livre. Corre. Ele ficou pra lá. Wraithory. Wraithory. Pô, eu ia adorar uma perseguiçãozinha, o Wraithory. Saudades. Faz tempo que eu não enfrento um Wraith. Faz? Nem lembro. Deve fazer. Tamo no rush intenso do camaleão. Mano, esse cara... Véi. O cara tá sendo absolutamente dissolvido da face da terra. O que tá acontecendo? O cara tem um gancho, tá pior que o Legion, na partida passada. Desse jeito, a entidade morre de fome. Ninguém tá conseguindo alimentá-la. Nossa, você não fez isso. Cara, olha essa parte. O cara é doido. Bom, ele é um bom baiter, né? Ele ameaça que vai fazer uma coisa e faz outra. O problema é que ele não é efetivo nem na ameaça e nem no próximo ato. Meu Deus do céu. Bom, eu não vou nem fazer gerador, caras, porque eles já estão fazendo o último, né? Deixa eu só ver uma coisa. O porão é aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um item bacana aqui nesse porão. Aproveitar que o jogo tá bem tranquilo pro nosso lado. A entidade tá... Pelo amor de Deus, com a barriga doendo. Sem comer. Tó. Item terrível. Xerimbim e Xerimbau. A lanterna vai vir, se não é o... Quito. Tá aí, pessoal. O feitiço eu revelei pra vocês. É o Xerimbim e Xerimbau. A lanterna vai vir, se não é o Quito. Se pá, agora é a minha hora de ir de berço, mano. Não tem nada pra cá. Algum recurso, qualquer coisa. A lanterna atrapalhou ele um pouco. Mas não vai ser o suficiente não, pessoal. Cara, não tem nenhuma janela. Que porcaria é essa, véi? Não tem nada. Puta, véi. Não. O que que é isso, cara? Eu gastei uma, pode. Não tem mais. Tinha três. Tinha quatro. Uma pra cada. Bora ficar duro aqui no gancho. seco, parado, fino, morto. O cara abriu o portão também. Mano. Alguém explica o que que tá acontecendo hoje? Que os queridos estão simplesmente desistindo? Os caras abrem o portão e já era. Pode ir embora, vai. Tipo isso. Levou o Noete pra dentro. Tipo, eles... Na minha visão, o cara abre o portão pro jogo acabar logo, né? Ou ele abre o portão pra poder usar um guardião sanguinário, alguma coisa assim. Ou ele abre implorando pra você ir embora. Pelo amor de Deus, vai embora, moleque. Eu tenho certeza que se a gente fizer um savezinho na lanterna, esse cara explode. Pior que não deu, velho. Será que ele tem alguma coisa, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tó. Acabou? Mano, o cara ainda levou um... Que... Hã? Enfim, eu não sei o que aconteceu no dia de hoje. Mas eu gostei de ver. Eu gostei de ver. Pessoal, quero agradecer a vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. E eu amo cada um de vocês. É nóis. Fui. Tchau, tchau. E vira membro.